Will, o bolo jogado tinha 1ª eliminação, tem aqui no Will, ele vai ter que jogar isso na carga, Atenção, ganha de um gol, o cudo volta lá atrás, o corteiro, e a eliminação da torre, é importante, vai melhorar fora com o jogo, defesa contra 3, cê vai melhorar, eu estou, tira aqui que a lista tá, fica no jogo! Já chegando aí um pouco, quando precisou, vai fazer o negócio de trava, já com o tempo dele se muda essa cara de reset, sozinho por uma vez, só acertando no time, a idade já acaba se brigando ali pouco, agora que tá conseguindo ir pra cima da força, consegue a instalação mais uma vez, acaba sendo um grande pra terminar mais triste, olha isso!